E uma curiosidade, que talvez possa ser uma dúvida da galera que está com a gente aqui. Como que vocês fazem essa gestão de tempo? Eu sei que vocês têm a vida, o trabalho de vocês, a vida corporativa de vocês, as responsabilidades corporativas de vocês. Como que vocês adaptam esse tempo para conseguir gerar um conteúdo interessante, conseguir se programar? Eu sei que, por exemplo, você mora fora de São Paulo, você mora no Rio Grande do Sul, Fernando. E conseguir estar presente, conseguir ter uma frequência com a comunidade, ter uma frequência com os eventos e ainda gerar conteúdo. Que eu imagino que não é uma coisa tão trivial assim de você pegar meia hora no final da tarde e estar tudo resolvido. É, vai um pouquinho mais de meia hora, né? Não é uma coisa... eu vou dizer que é lindo, maravilhoso. Não, não é. Gente... Eu tento encaixar tempos porque isso também faz parte do meu estudo, né? Então, como eu quero evoluir na minha carreira, eu faço parte de estudar. E ensinar outras pessoas ajuda a acelerar esse processo. Então, quando eu dou uma mentoria, a pessoa vem com uma dúvida, se eu não sei, né? Hoje eu já me permito dizer, olha, eu não sei, mas eu vou tentar buscar a resposta. E às vezes acaba que encaixa com o que eu estou estudando ali e consigo separar esse tempo. Então, às vezes é meio complicado, estou viajando, agora estou viajando, vim para cá, estou quase uma semana aqui em São Paulo. Fica mais complicado de manter essa rotina. Mas sempre que dá, é o trabalho depois do trabalho, né? Sim. Afiar o machado, é isso. Terminou, trabalhou o dia todo, depois, antes de guardar a ferramenta, vai lá afiar o machado. Então, procurar essas referências, buscar novos conteúdos, para ajudar nisso. Acabo deixando, assim, não vou dizer que toda semana deve fazer isso, mas umas duas horas por semana acaba sendo dedicado a isso. É um tempo a mais que acaba que, pode ser que na hora, assim, não traga o resultado, assim, mas é uma maratona. Depois de um tempo, começa a trazer resultado que vai acumulando isso. É um exercício bacana de se fazer. E você, Thais, eu sei que também você tem um dia a dia desafiador aí, na sua vida de arquiteta de soluções. Nossa! E eu sei que você, assim, você tanto quanto o Fernando, você tem esse esforço muito grande de estar presente em diferentes comunidades, diferentes esforços similares, mas não idênticos, a gente já vai chegar nesse ponto também. Como é que você consegue conciliar isso tudo? E curtir a cidade de Santos ainda? Ah, a praia, né? Apesar do meu bronze. Eu queria até puxar um link do Fernando sobre isso, de se permitir a dizer que você não sabe um assunto. Ou até de, sei lá, se permitir você trazer em um outro momento, manter o contato com a pessoa. Porque acho que a gente, como viabilizador de um conhecimento gratuito, enfim, às vezes, pra algumas pessoas acaba sendo um pouco, bem no começo também, a gente acaba se cobrando muito em saber tudo. Ou pelo menos tentando. E isso acaba, acho que até atrapalhando um pouco esse cronograma de estudos, de vida e de trabalho e tudo mais. Porque às vezes você pode estar trabalhando em algo na empresa que tem correlação no que você está querendo estudar, e às vezes não. Às vezes a gente tem o privilégio de trabalhar e estudar e compartilhar o conhecimento tudo linear, mas às vezes você trabalha em uma coisa um pouco diferente, e aí você compete ali, e o tempo tem que tentar organizar. Mas acredito que eu tenho, hoje em dia, o privilégio de estar ali tudo junto, mas acho que, né, caindo no papo de, por ser mulher, por ser um pouco mais nova na área, eu sempre tive um pouco mais essa pressão de, tipo, preciso mostrar que eu sei, eu preciso saber, eu preciso responder. E demora um tempo ali pra você entender que você não vai saber tudo, até porque a nossa área é, né, a gente tá aqui falando uma release nova apareceu e a gente vai precisar estudar. Então, acho que quando essa chavinha vira, você consegue se organizar, você consegue estudar até por gosto, e vira até uma feature sua, né, de, ah, deixa eu ver o que tem novo aqui, deixa eu escutar esse podcast que o pessoal tá falando um tema aqui bacana. Então, nesse quesito de organização, eu acho que pra mim, hoje, eu não me cobro estar todos os dias tentando estudar ou coisa do tipo, eu tento encaixar como se fosse algo natural, assim, que, obviamente, tem semanas que você vai se dedicar duas horas, tem semana que você nem vai encostar e eu acho que é um processo, então, assim, às vezes tá tudo bem, você não conseguir ou você se dedicar mais ou menos numa semana ou outra. Então, acho que não tem essa coisa muito, assim, ah, separa cinco minutos do seu dia, 30 minutos, não, você tem que saber, porque, às vezes, hoje em dia, tem gente que tá em home office e tem um pouquinho mais de tempo, ou, às vezes, não, porque tá dentro de casa, tá cuidando do filho, tá cuidando do cachorro, essas coisas. Então, acho que é entender o seu processo, né, entender como você funciona e tentar encaixar ali algo que você gosta. E estudar porque gosta, né, porque quando você acaba estudando porque, ai, nossa, esse tema aqui de Imagine Learning, que vocês estão me obrigando a estudar. Estudar só pra passar de ano e não dá certo. Não rola, não rola. Fica mais divertido quando tu tem interesse, quando tu realmente se interessa por aquilo e tem vontade. Aí, eu acho que surge a vontade, eu acho que ainda fica mais natural, não fica tão forçado. Sim. Ah, eu tenho que estudar front-end. Não, é legal. E encontrar comunidades, né, que a gente acaba estudando muito também. Ah, o GDG Pelotas tá lá fazendo uma live, eu tô aqui em São Paulo, é um tema que eu gosto. Deixo lá tocando e consigo assistir, ajudar um amigo. E é estudar junto também, então, a comunidade. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, especialmente quando a gente, além de estar num momento de estudo, a gente tá tentando preparar um conteúdo, o momento, assim, o clima que a gente tá naquele momento é importante. É, ao invés de tentar metrificar ou criar uma fórmula ou um calendário ou alguma coisa assim, se você não tá na vibe de criar conteúdo, de criar alguma coisa que inspire, de criar alguma coisa que gere uma reflexão em quem tá assistindo, talvez não seja o momento de você parar pra escrever um texto, criar um slide, alguma coisa assim, né. Você tem que tá num momento, naquela vibe de compartilhar, né. E acho até também você entender pra quem você tá escrevendo também, né. Porque tem muita essa coisa também do acadêmico, do profissional, às vezes você tá querendo... Eu tentei um mestrado, né, tô tentando ainda e eu senti muito essa diferença também. Eu fiz FATEC e a FATEC tem uma linguagem diferente, apesar de ser um ambiente acadêmico. E quando você vai pra um mestrado acadêmico, você começa a entender muito, assim, que até pra você fazer um evento ou você pensar na comunidade, você tem que entender também pra quem você tá falando mesmo, justamente por causa disso. Porque a gente no sábado teve um evento, a Fernando falou, hablou e hablou. E a gente teve um pessoal da USP, então é um pessoal 100% acadêmico, é um perfil diferente. A gente tinha FATEC e tudo mais, e você percebe muito, assim, a linguagem até corporal das pessoas é diferente. Então, até nesse sentido, a gente tem que pensar e se você não tá afim de ser 100% acadêmico e fazer um slide 100% acadêmico, você não vai fazer. E aí, às vezes, você não atinge mesmo o público e não vai fazer sentido pra pessoa ler aquele seu conteúdo, enfim, ver a sua live, às vezes até a plataforma importa, né, então... E até um ponto que tu trouxe, às vezes não é todo conteúdo que tem que ir pra rua. Às vezes é pra ti mesmo, né? Quer fazer alguma coisa? Ah, eu quero estudar, quero ter aquela referência, mas já na minha linguagem. Às vezes tu quer só fazer as tuas anotações. Às vezes é um bloco pra você chegar num outro nível pra aí sim criar um conteúdo, né? Depois talvez, ah, depois eu vou dar uma polida nisso e aí botar na rua. Às vezes tu quer só ter as tuas referências, porque, vamos lá, quer que já não pegou aqui uma documentação, leu, releu, depois acho que da quinta vez que foi tirar alguma coisa, Ah, era isso que essa pessoa queria falar. Entendi. Principalmente outra língua, né, que é muito mais difícil, um inglês. Exatamente, exatamente, exatamente. Tem Tempo Pra Pergunta Eu tenho tempo pra pergunta Tem tempo pra pergunta Tem Tempo Pra Pergunta Eu tenho tempo pra pergunta Tem Tempo Pra Pergunta O podcast oficial do TDC Tem Tempo Pra Pergunta Tem Tempo Pra Pergunta